Se não for para fazer uma live animada, e daí eu não quero, tá bom? Thank you for the water, thank you. Oh, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês, a mais uma semana, mais uma English class, right? How are you doing today? I'm trying again. How are you doing today? One more Tuesday. We are together in this. Yes, we are. Let's see who is live with us, Flavio. I hope so, it's the same previous one. What previous one? Denilson, hello, let me just pause here. I just can't do so many things at once. Sometimes I'm so, so monotask. Gente, eu descabei lá, vocês me avisam, poxa vida. Espero que a Erika tenha... Tá tudo em ordem, tá tudo perfeito agora. O microfone tava esses dias descontado, de tanta bordoada. Você não... Não, meu microfone, a gente briga, mas a gente é amigo, tá bom? Denilson, meu grasshopperzinho. Tô desesperada pra ir aprender inglês. A Luciana falando. Luciana, vamos lá que a gente vai junto hoje falar sobre Oreo Box. Que bonitinho, meu filho de seis anos. O Francisco adora te assistir, fala que você é linda. Francisco, seu bonitinho. Ô, Luciana, você vai lá ou no LinkedIn ou no Instagram, não sei onde você me segue, ou no Telegram e manda uma foto sua e do seu filho, que eu quero conhecer o seu filho fofinho, tá bom? Eu sei que tem o Arthur que vira e mexe, ele tá com o filho dele também, que é uma criança também, um filho pequeno. Eu acho muito bonitinho, gente. Anyway, guys, I wanted to tell me your name and where you're from. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, eu não sei se tem alguém me assistindo pela primeira vez. Inclusive, se tiver alguém aqui pela primeira vez, me fala. Just tell me your name and where you're from. Da onde você é? Vou compartilhar rapidinho só a minha tela. Just so you can see my social media. Yeah! Então, meus amores, não é só aqui no YouTube onde eu estou com dicas de inglês, com essas aulas também. Temos o Instagram, America.belmonte. LinkedIn também. Então, não deixem de me seguir lá no LinkedIn. Meu podcast, Erica na América. Podcast, what else? Telegram, gente, todo o material dessas aulas, aonde eu disponibilizo é sempre no Telegram. E se eu fosse você, eu não deixaria de entrar no Telegram nos próximos dias, porque muito em breve vai ter surpresa por lá. Vai rolar presente. Gente, pra quem é do Telegram, é o pessoal mais próximo, entendeu? Que nem o WhatsApp, que é seu amigo, entendeu? Então, quando a pessoa é mais próxima, a gente dá uns presentinhos extras. Então, se eu fosse você, eu entrava pro Telegram. Porque lá eu não faço spam. Quem, inclusive, tá do... Quem é do Squad aqui, coloca a hashtag Squad pra eu saber. Mas o que eu procuro fazer é entregar um conteúdo exclusivo, um conteúdo diferenciado lá também, pra ajudar vocês ainda mais de pertinho, além de entregar o material dessa aula. Tem o meu site ericabelmonte.com.br, onde tem muito, muito conteúdo gratuito. Deixa eu... Olha quanta gente do Squad aqui comigo. Muito bem, gente. Tem Grasshopper aqui, gente. Quando vocês virem Grasshopper, hashtag Grasshopper, são os meus alunos do curso. A gente vai abrir uma nova turma em junho. Mas, olha que legal, gente. Primeira vez, Bahia, Sorocaba, Santo André. Yeah, I'm from Santo André as well. Hello everybody, São José dos Campos. São José dos Campos, São Caetano. África, Angola. Hello, Emanuel. Wow, nice to meet you. This is so amazing. Americana. Campo Morão, São Francisco, San Francisco, Bahia. I'm from Recife. Gente, quanta gente bacana. I've been living in Canada for one year. Louise, that's so amazing. We're in Canada. Vancouver, Toronto. We're. Squad, squad, squad. E, meus amores, hoje nós provavelmente temos... Eu sei porque eu já vi alguém desse grupo. Tem uma pessoa que eu conheci essa semana. Deixa eu pegar aqui o contato, porque, gente, eu sou muito ruim pra nome aqui. O Alexandre. Ele é da equipe Pro Bono. Inclusive, ele divulgou essa live, gente. São pra mais de 20 mil pessoas do contato dele do WhatsApp. Ele, basicamente, faz um trabalho de vagas e recolocação de mercado de trabalho. Se vocês quiserem, aqui no YouTube, ele faz live toda quinta-feira às 8 horas da noite. Então, passa aqui no YouTube e digita Equipe Pro Bono. Equipe, é youtube.com barra Equipe Pro Bono. Pro Bono, tá? Totalmente de graça, então, pra quem tá desempregado, quem precisa de uma forcinha. Inclusive, se tem alguém da equipe Pro Bono, coloca, por favor, hashtag EPB pra eu saber se tem gente dessa equipe. Eu quero muito, muito saber. Regina, need your Pro Bono team. Então, ó, quem quiser, entra lá no YouTube dele. Ah, tem gente da equipe Pro Bono, que bacana. Então, meus amores, ó, quem quiser, tá até o linkzinho dele ali bonitinho, ó. Não deixa de seguir ele lá no canal dele, tá bom? Vamos lá, então, ó. Passei pra vocês aqui do Erika na América Squad, lá no Telegram. A gente vai começar em breve também o Inglês 15 em 15. Mais um desafio juntos aqui, tá bom? Ah, que mais, que mais, que mais temos aqui? Bom, último recadinho antes da gente começar oficialmente a nossa live de hoje, a nossa aula. Se você gosta desse meu trabalho aqui no YouTube, dessas aulas semanais gratuitas. Eu sei que as últimas aulas, inclusive, não estão sendo sobre conteúdos, digamos, de gramática ou vocabulário. Na semana que vem a gente volta com isso. A última eu falei sobre como aumentar o vocabulário. E hoje a gente tá falando de audiobooks, que também é importante pra você construir a sua gramática e só o vocabulário. Porque de nada adianta se você também não tem o caminho das pedras. Então, por isso que eu dei uma intercalada, mas semana que vem a gente já volta com os conteúdos no sentido de gramática, vocabulário, expressão e coisas do tipo, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de clicar aqui embaixo em gostei, nesse likezinho, nesse joinha. Porque isso me ajuda demais a divulgar o trabalho aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já clica em subscribe pra você não perder os próximos vídeos. E compartilha também com os seus amigos. Última coisa que eu fiquei de falar na última live, gente, eu sei que eu fiquei devendo meu batom. Então, eu não sei se quem que perguntou vai estar na live, porque tinha bastante gente que falava Ah, que batom você tá usando? E eu falei, eu não lembro da marca, porque eu não sou ligada nisso, gente. É esse aqui, ó. Eu falei, eu vou levar, porque eles vão perguntar e eu não vou lembrar de novo. Ele é da Kiko Milano. Eu sei que no Brasil é um trem caro pra dedéu, mas aqui eu paguei, acho que 3 dólares, gente. 4 na promoção, que eu sei que foi no clearance. Ele já tava na promoção e eu paguei no clearance. É esse aqui, ó. A cor... Eu sei que a live não é disso, tá, gente? I know. Ah, eu fiquei de passar nos stories, é cor 501. Pronto, agora vamos começar. Ai, paguei minhas dívidas, tá? Tô com a consciência tranquila agora. Audiobooks in English, meus amores. Primeiro de tudo, pronúncia, né? Audiobook, a gente fala em português, porque é áudio, né? Doente que é uma mistura de português e inglês, mas não tem problema. Você quer falar, ah, eu gosto de audiobook, eu não gosto de audiobook, etc e tal. Então, audiobook. Audiobook, olha, vamos colocar meu caderninho aqui, pra eu ajudar na pronúncia. Érica, mas por que eu tenho que saber da pronúncia? Porque na hora de você se comunicar com alguém, de repente você quer perguntar se a pessoa tem algum audiobook pra te indicar, se você tá numa conversa em inglês, eu não tô falando de preciosismo, de falar perfeitamente igual ao americano, eu não tô falando de comunicação. Então, audiobook. Enquanto você tá em português, você vai falar, você gosta de audiobook, você ouviu o audiobook, vai nisso daí, tá? Não mistura português com inglês, não. Agora, Oreo. Tipo aquela bolachinha. Audiobook, não é nem book, é um... Também não é um book. Audiobook. É um O com U, mas eu vou colocar book, porque não é... Audiobook. Book. Book. Assim, ó, pronto. Já sei. Audiobook. Ha! Consegui. Isso aqui, lembrando, não é o fonema oficial de dicionários, etc, etc. Isso aqui é só uma forma que eu tenho de ajudar vocês a pronunciar direitinho a palavra. Então, audiobook, a gente fala audiobook. Audiobook. So, how many audiobooks do you listen to when you are watching... I don't know, when you are washing the dishes, when you are going to the gym, when you're driving, tá bom? Então, audiobooks, audiobooks. So, what is that? Então, eu imagino que tem a gente aqui, gente, eu não cheguei a ver nenhuma perguntinha agora, mas falando assim, Erika, o que que é isso? Porque não é um termo que é óbvio pra todo mundo, até porque eu tenho público de todas as idades. Você vê, ó, nós temos o Francisco que tem seis anos, mas eu tenho aluno no curso, gente, que tem oitenta anos. Então, eu tenho um público, graças a Deus, eu fico muito feliz por isso, muito obrigada. Bem variado. Então, tem muita gente, mesmo pessoa muito mais jovem quanto pessoa mais velha, que não vai saber, ou meia idade, que também não sabe o que que é um audiobook. So, what is that? Coloquei um cachorro bem fofinho aqui. Gente, audiobook, um audiobook, nada mais é do que um livro que você gosta. Então, de repente, esse da Rachel Hollis, ou The 10X Roll. Mas, ao invés de ser num livro impresso, num livro físico, ele vai estar num formato de áudio. Você vai ouvir o livro, ao invés de você ler o livro. E pra algumas pessoas como eu, tá? Isso aqui é uma salvação, entre aspas, da vida. Porque, gente, acho que dá pra perceber que eu sou bastante elétrica. Eu sou muito agitada. Eu sou, assim, literalmente o dia inteiro. Da hora que eu acordo, do horário que eu vou dormir. E, pelo fato de eu ser muito agitada, de eu ser muito elétrica, eu tenho dificuldade de parar pra ler um livro. Ficar ali plena, lendo, né? E é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu falava, gente, eu não consigo ler. Eu lia quatro, sei lá, duas páginas e eu tinha que voltar uma porque eu já tinha esquecido que eu tinha lido. Enquanto que, isso, ó, já fica uma dica, gente. Eu tô falando de mim, mas é pra você reforçar isso pra você. Por quê? Tem gente que aprende melhor ouvindo. Tem gente que aprende melhor lendo. Tem gente que aprende melhor escrevendo. Tem gente que é uma mistura dos dois. Então, não force uma situação. Eu não, eu tenho mais, eu sei ler, obviamente. Mas, eu tenho mais dificuldade de prestar atenção durante muito tempo, por mais interessante que seja o livro. Então, se esse é o seu caso, tá aqui uma sugestão pra você. E, de preferência, se você tá aqui nessa live, eu imagino que você quer aprender inglês, que você quer melhorar o seu inglês. Então, pega aquele assunto, eu vou dar vários títulos hoje, eu vou ensinar a vocês, vou mostrar grátis, vou mostrar pago, vai ter de tudo hoje, tá? Mas, eu vou dar algumas sugestões, mas, desde agora, eu queria colocar uma cabecinha, uma cabecinha. Eu queria colocar uma coisinha na cabecinha de cada um de vocês. Treinar o inglês, claro que tem que aprender vocabulário, gramática, estrutura. Mas, na hora de você entrar numa imersão, no input, a minha sugestão é que você vá pra aquele tema, que você entre naquele assunto que mais te agrada. Porque não adianta nada eu falar pra você ler um livro sobre física quântica, se você odeia física quântica. Entendeu? Então, eu trouxe aqui dois tipos de livros, livros e audiobooks que a gente vai ter disponível no mercado pra você que tá querendo aprender inglês. Tem os livros do tipo, até coloquei aqui, né? Do tipo Best Seller, os que mais vendem, New Releases, que são aqueles livros que acabaram de ser lançados. E aí, tem os livros também que a gente pode procurar por categorias, tá? Então, Classics, or Drama, or Self-Development, que é o tal do Self-Help, né? De autoajuda. Comedy. Então, você gosta de algumas categorias diferentes de livros? Você vai procurar nesse ponto. Agora, não, Erika. Eu quero livros focados pra quem tá aprendendo inglês. Pra quem é iniciante, pra quem é intermediário, pra quem é avançado. Pra quem não conhece essa nomenclatura, ESL, English as a Second Language. Então, tem muitos livros de how to. Como assim? Por exemplo, você pode ter livro de como aumentar o seu vocabulário, você pode ter os phrasal verbs mais comuns, você pode ter... tem livros, assim, mais específicos, mais teóricos, mas a gente também tem histórias em inglês de criança, de adolescente, pra jovens adultos também, aonde quem tá começando a aprender inglês, na verdade, nem só quem tá começando, tá, gente? Pra quem já também tá um tempo aí na estrada, também esses tipos de livros, de historinha, vai ajudar. Só que não esquece que a gente tá falando de áudio, tá? Eu posso vir aqui um dia só falar de... fazer uma live falando sobre textos e, sei lá, gente, livros físicos e como treinar o inglês, melhorar o inglês com textos ao invés de áudios, né? Mas texto escrito. Hoje a live é focada em áudio, tá bom? Tem alguns exercícios misturados, mas o foco maior é voltado pra Oreo, pra áudio. Inclusive, áudio em inglês, gente, também é Oreo, tá? Oreo. Não é áudio, Oreo. E aí, aqui, uma colinha pra vocês, uma dica pra vocês que estão procurando livros focados pra quem está... historinhas, pra quem tá procurando livros específicos de inglês, né, de desenvolvimento do inglês. A Penguin Readers tem essas corzinhas, vamos dizer assim, e os níveis pela quantidade de headwords. Mas, basicamente, headwords são as palavras, vai dizer, vamos dizer assim, umas palavras de uma forma geral, tá? Não é só palavras contadinhas. E aí, a gente tem level easy starts, level one, level two, level three. Aqui, esses levels, você vai encontrar com mais facilidade em livros físicos, tá? Tem pra áudio também, só que é só do Penguin Readers, que é... Gente, se eu não me engano, é uma editora, Penguin Readers. Penguin Readers Edition... Editora. Penguin Books é a editora, mas, enfim, é da mesma família. O ponto é, eles acabam focando muito em quem tá aprendendo inglês, então, eles quebram por esses níveis, tá? Se você vai, por exemplo, numa livraria e você quer ver um nível mais certinho pra você, tem essas corzinhas e os níveis que você pode dar uma folheada ou pelo áudio também. Vamos começar a detalhar um pouquinho mais... Opa! Essas coisas... Isso aqui é bem geral, por enquanto, tá, gente? Agora sim, a gente vai... Where can I find it? Eu vi alguém perguntando com relação a podcast. Aqui, eu uso bastante podcast pra áudio enquanto dirijo. O que você acha, Gerson? Eu acho fantástico. Vou pedir um favor pra você, Gerson, ou pra, de repente, quem estiver também na live e me ajudar a lembrar. No final da live, eu quero falar um pouquinho sobre podcast. Eu quero trazer uma live só sobre podcast, porque eu amo. Eu sou... Assim como eu sou apaixonada por audiobook, eu também sou apaixonada por podcast. São... É o mesmo formato, mas eu diria que são duas propostas diferentes. Então, eu quero falar um pouquinho só sobre podcast, mas no final da aula, só pra gente não poder sair, não fugir tanto daqui. Só uma coisa, as atividades que eu sugeri hoje, que você pode fazer com o audiobook, serve também pra podcast, tá? Mas eu ainda vou fazer uma live só pra podcast. So, where can I find it? Where can I find it? Gente, organizando a nossa live, como é que eu vou falar isso? Eu vou quebrar entre audiobooks, que são pagos, free, e que são paid. Paid audiobooks, que são pagos. Pra beginners, pra intermediate e também pra advanced. Vamos começar falando um pouquinho de uma forma geral, sem nível definido. Eu quero falar de local primeiro. Se eu quero ouvir audiobooks gratuitos, gratuitos. Eu não tenho um real pra investir, não quero investir um real em audiobook. Então, eu até abri já umas páginas aqui pra dividir com vocês algumas... Algumas páginas. Então, uma delas, gente, é essa LibriVox. Vamos abrir aqui. Só que agora eu vou ficar pequenininha pra vocês... Opa, não, essa daqui não. Pera aí, calma, gente. É muito botão pra eu ver aqui. Pronto. Eu vou ficar pequenininha que eu quero que vocês vejam melhor aqui o site, tá? Então, esse aqui... Só uma coisa, eu não tô vendo os comentários de vocês agora, tá? Que eu tô focadinha aqui. Daqui a pouco eu volto lá pros comentários. Então, eu coloquei só um exemplo. The Picture of Dorian Gray. Esse aqui é um clássico incrível, maravilhoso. Eu não sei se vocês já leram esse livro. É muito bom, tá? Não é aquele livro chato, cansativo. A história, a moral dele é muito bacana. Então, fica aqui uma dica pra você, se você ainda não leu esse livro. Mas, basicamente, meus amores, os livros de... Aqui. Os livros de... Tem essa telinha preta que eu uso pra me cobrir. Mas eles são public domain. São livros de domínio público. Porque, olha só. Esses sites que eu tô compartilhando com vocês, que é o LibriVox... Só uma pausa. Quem não... Ah, Erika, eu não tô conseguindo anotar. Não tem onde anotar. Não se preocupa. Um, essa live vai ficar salva. Dois, o material, assim que a gente acabar, eu já vou subir lá pro meu Telegram. Então, todo mundo que tá lá no meu Telegram, as 12 mil pessoas, vão receber esse PDFzinho com todos os sites, com todas as informações. Tá bom? Então, não se preocupem em anotar agora. Voltando. Pensa o seguinte. Ah, Erika, mas eu queria o último livro da Rachel Hollis. Ou então, do... Sei lá, gente. De alguém que você gosta, famoso, que lançou recentemente um livro. Ah, eu vou encontrar esse livro lá? Não. Não porque o trabalho da pessoa, gente, é... Ela teve todo um trabalho e ela vai querer receber por aquilo. Então, é natural que aqui já são... Já são livros de domínio público. Então, não tem problema você... A gente encontra aqui, a gente pode baixar. Inclusive, vamos entrar nele aqui. E aí, você dá uma pesquisada, gente. É pescaria, tá? Então, você entra aqui nesse LibriVox. Dá uma olhadinha nos títulos. Vê se algum te chama a atenção. Tem livros mais recentes. Não é só livro de 1350. Tem livros também muito recentes, tá? Mas são livros que os autores decidiram entregar para domínio público. Tá bom? Então, não subestimem o poder... Olha, a página é uma gracinha. Minha internet, não sei se é minha internet que tá lenta ou o site da LibriVox que tá lento. Mas enquanto carrega aqui, gente, porque eu não quero ficar demorando muito. Vamos voltar aqui. A hora que ele abrir, eu volto pra cá. Tá bom. Aqui, peraí. Calma. Produção voltando. É muito botão. Pronto. Aqui. Então, tem... Oxe, Maria. Pronto. Agora sim. Aguenta aí, gente. One second. Não tô vendo vocês. Pronto. Agora estou vendo vocês. LibriVox. Tem esse outro aqui que é um link. É o Let You Go. Tá? Tem esse link também. Eu vou passar pra vocês. E a mesma coisa. Tem vários domínios. Tá? E tem o ESLBets.net. Calma que eu vou chegar lá que tem livros incríveis aqui. Livros autorizados. Então, não é nada... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês de coração. Tá? Eu sei que nem todo mundo tem dinheiro pra comprar o audiobook que quer. Ou enfim, colocar um dinheiro onde tem vontade, assim. Mas não usem coisas piratas. Não façam isso. Coloquem-se no lugar das pessoas que produzem conteúdo. Porque, por exemplo, eu tenho um curso de inglês. Eu fico pensando se alguém vai, porque acaba sendo comum. Eu espero que isso não aconteça comigo. Mas... Eu sei, por exemplo, o Mairo. O Mairo já teve o curso dele inteiro hackeado. E teve gente vendendo no Mercado Livro. Isso é uma falta de respeito. Independente de você gostar ou não do Mairo, da Joana, de mim. Isso é uma falta de respeito. Porque a pessoa, gente, tem todo um trabalho de escrever, de editar, revisar. Tem muitas pessoas envolvidas. No caso de livro, agora falando, tá? Então, você piratear, baixar a versão grátis, essas coisas... É... Pensa muito bem antes. Porque lembra que tu viu... Ah, mas o fulano tá ganhando muito dinheiro. Teve, teve o esforço da pessoa. Pensa você fazendo isso. Então, eu não quero ficar dando lição de moral aqui, gente. Não é meu objetivo. É só um conselho de amiga mesmo. De coração. Assim como eu falo com as minhas amigas, eu falo pra vocês também. Que são meus amigos aqui. Então, eu faço isso. Tá bom? Vocês não fazem. Eu sei. Mas é só uma... Fala pra seus amigos não fazerem isso. Gente, no Spotify tem audiobook. Tem. Se você digitar, por exemplo, A Arte da Guerra, que é um livro super famoso. Se você não leu, eu diria que é obrigatório esse livro. Vai lá. The Art of War. Tem lá o audiobook. Se você gosta do Sherlock Holmes. Se você gosta desse tipo de livro, vai lá que tem um audiobook no Spotify. O YouTube também tem alguns. Principalmente de domínio público. Tá? Então, e esse é o Betis. Eu já vou falar pra vocês do que a gente... A gente tem lá que é muito incrível, gente. Vocês vão amar. E falando um pouquinho de audiobook pago agora. Então, você tem a opção de grátis. Tem muitos audiobooks bons. Gente, é... Não tem nem o que dizer. E a outra opção seria... Bom, de pagos não tem só o Audible. Que é o... Ó, Audible. A gente não fala audible. A gente fala como é áudio. É Oreo. Então, a empresa Audible, que é da Amazon, que é da Amazon... Deixa eu abrir aqui o site pra vocês. É esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o Audible. Deixa eu ficar pequenininha de novo. Aqui, ó. Esse aqui é o site do Audible. Esse aqui é uma opção paga. É... Até pra mostrar pra vocês, gente. Eu gosto de ser sempre transparente. Pra não ficar... Ah, ela que não sei o que lá. Cadê? A My Account Details. Aqui não tem nenhuma informação sigilosa. Então, não tem problema. Olha desde quando eu sou... Eu sou membro. Não é membro. É membro. Gente, eu sou membro desde 2016. Membro que eu falo, assim, de assinatura. Então, eu todo mês, ó. Your Membership. Eu pago 15 dólares todo mês. Mas isso é uma coisa que eu gosto. Que eu aprendo muito. E eu posso cancelar a qualquer momento. Tá vendo aqui, ó. Cancel anytime. Ah... Porque eu gosto, desde 2016, que eu assino, que eu recebo... Que eu recebo, não. Na verdade, eu que escolho os meus... Deixa eu voltar aqui. Eu que escolho os meus audiobooks. Então, eu tenho uma lista. Tenho uma wishlist recheada de livros que eu quero ler. Vou sugerir alguns pra vocês. Vou dar de sugestão o que que é bom. Mas, gente, eu criei um link aqui. Sendo muito transparente, eu tenho um link de afiliado com a Amazon. Com a Amazon. Então, ele fala assim, olha, pra todo mundo que quiser testar por 30 dias. Então, ó, se você quiser ganhar... Mas deixa eu deixar muito claro pra ninguém vir reclamar comigo depois. O mundo vai ficar gravado, que eu vou falar, vai lá ver a reprise. São... Se você quiser um audiobook do seu título, a escolha, tá? Dos pagos. Você quer um audiobook? Esse é o link aqui, ó. Erika.social.com.br Você vai ter 30 dias. Ou seja, você vai poder baixar um audiobook, que eu já vou te ensinar como é que você faz isso, tá? Você vai lá, baixa o seu audiobook, é seu, você não paga nada mais por isso. E eu vou te dar uma sugestão. Você vai lá no seu celular. Eu faço isso direto e reto. Aliás, sempre que eu contrato alguma coisa que me dá 30 dias pra cancelar, eu faço isso. Então... Eu venho aqui na minha agenda. Calendar. Então, hoje é dia 16 de abril. Vamos supor que você entre pro Audible e queira baixar gratuitamente um podcast. Não, desculpa. Um audiobook. Então, você vem aqui, dia 16. 30 dias, 16 de maio. Eu não deixo rente. Quando é no dia 30 de abril, eu coloco aqui um lembrete falando cancelar Audible, né? O Audible. Cancelar Audible. Por quê? Porque se eu gostei de baixar o audiobook, se eu ouvi o audiobook, se eu quero continuar com a minha subscription, porque aqui você precisa deixar o seu cartão de crédito, tá? Só pra te avisar. E aí, então, depois de uns 10, 15 dias, a minha sugestão é marca um lembrete pra você, no celular, pra você não esquecer. E aí, o que acontece? Depois desses 15 dias, Erika, não gostei, baixei o audiobook, eu não ouvi, não quero assinar, não tenho dinheiro, só quero baixar esse gratuito mesmo. Você vem aqui, vamos de novo pro account details, pra eu mostrar tudo, pra eu falar, não sei como é que eu faço, não, 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 não. Não, não vai ter essa desculpa, não. Vou falar, vai lá na minha live que você vai ver. Pera aí, volta pra cá. Então, você quer assinar o Audible, e gente, o que eu tô indicando, o que eu ganho, se você for pelo meu link, eu ganho literalmente centavinhos. Se você não quer ir pelo meu link, audible.com. Pronto, vai direto, tá? Eu tô indicando porque eu gosto e porque eu uso. Você não quer mais? Cancel membership. Pronto, você não vai pagar absolutamente nada. Então, não é essa de, ah, é modo de dizer. Não, a Amazon tá te dando, não sou eu não, é a Amazon. Tá te dando um audiobook gratuito, se você quiser. Só que lembra de cancelar antes dos 30 dias. Vem aqui, ó, dentro de, tá aqui, Hey, Erica, account details, cancel membership. Aí, você vai cancelar a sua mensalidade. Aí, você não vai ser cobrado. Se você esperar dia 16 de maio, você vai ser cobrado, você não vai brigar comigo, porque eu tô te mostrando aqui. Tá bom. Deixa eu voltar minha telinha aqui. Então, essa é uma opção. Erica, não, não quero, não tem cartão de crédito, não quero correr o risco, enfim. Então, você vai pro grátis ou então pras outras opções. Tô só dando uma opção de pago. Daqui a pouquinho eu ensino como é que baixa. Vou até comprar um livro com vocês, vou usar um dos meus créditos pra ninguém ficar perdido na hora de baixar. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de titles and suggestions because I think you also want to know a little bit about it. Vou começar falando a respeito de free, dos audiobooks gratuitos que a gente tem pra quem é iniciante, pra quem começou inglês agora. Bom, uma coisa, quando a gente fala de ah, eu sou iniciante no inglês, o que isso quer dizer? É claro que a gente tem testes, tem, enfim, várias formas que a gente pode identificar o seu nível e coisas do tipo, mas de uma forma geral, o aluno iniciante, ele começou o inglês, não pode nem se falar em tempo, tá? Porque tem gente que começou faz pouco tempo e já tá indo super bem, sabe se comunicar. O aluno básico, ele tem dificuldade de ouvir inglês, ele tem dificuldade de se comunicar inglês, falta vocabulário, ele não sabe a diferença entre presente, passado, futuro, pensa muito na hora de falar, é uma pessoa muito travada. Por quê? Porque ainda está aprendendo como é que se comunica. Ela ainda não consegue ouvir só inglês. ela precisa sempre, sabe, ou de uma, mesmo com legenda em inglês, eu diria que o aluno básico ainda não consegue, porque ele não tem tanta estrutura suficiente. Então, de coração, alunos que estão começando agora, que aprenderam o tempo presente, que estão aprendendo as cores, ou coisas do tipo, pegar um audiobook em inglês pode ser uma experiência. Gente, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem aluno que não sabe nada de inglês, ouve um audiobook em inglês e fala, meu Deus, eu quero ficar ouvindo para memorizar as palavras, se motiva, se anima, fica virado no giraia, fica, vira um fogo, assim, sabe? Agora tem aluno que começa a ouvir inglês, desespera, traumatiza, o negócio trava num grau que a pessoa nunca mais quer saber no inglês. Então, eu, Erika, não vou falar para você, aluno básico, não ouça inglês. Ou aluno básico, ouça inglês. Eu já tive, gente, eu estou há quase 20 anos na estrada de dar aula de inglês. Eu já tive todo tipo de aluno que você possa imaginar. Do aluno mais travado, desesperado e com medo do inglês, até o aluno que ouve inglês e fala, meu Deus, quero casar com o inglês. Então, avalie quem é você. Erika, eu sou básico, eu não sei nada de inglês, mas quando eu ouço um podcast, quando eu ouço um, eu acho lindo, aquilo me motiva. Então, as sugestões que eu for dar para o intermediário, você básico, presta atenção no que eu vou falar. Agora, se você trava, tem medo, desespera, enfim, qualquer outra coisa parecida com essa, não consegue ouvir inglês por muito tempo, que desanima, então, essa dica agora é para você. Não ouça audiobook. Pelo menos não por enquanto. Tá? Não de início, não até você ter uma estrutura... Vocês estão rindo, que eu falei virado de iraia? Mas, gente, virado de iraia, uai. Então, assim, se você é um aluno que começou, tem pouca informação ainda, não pegue audiobook, porque isso pode te frustrar. Esse site aqui, vamos lá, que eu vou compartilhar. eslfast.com, é essa carinha aqui. Vamos lá, que eu estou toda organizada hoje, gente. Hoje ninguém me segura, hoje eu estou muito organizada, que bonitinho. Às vezes eu só erro os botões, mas eu estou organizada. Esse site aqui, eslfast, quem é do meu Telegram e fez o desafio 10 em 10, eu usei esse site para uma ou duas atividades, acho que para uma só, que eu, para quem é básico, e que eu amo, amo de paixão, para ajudar quem está começando, para quem tem dificuldade. Dá para você usar para ganhar vocabulário, para você treinar o seu listening, para você treinar o seu speaking. Por quê? Vou abrir aqui o primeiro, o morning, também, tá? Estamos com áudios aqui, estamos com, acho que eu vou até deixar aqui, deixa eu pegar o meu negócio aqui, eu acho que eu vou conseguir ouvir, vamos ver. Então, o que que, nossa, para o momento, o que que acontece? Ele tem um texto aqui, he wakes up, he sees the sunrise, porque você ainda é um aluno muito básico, então não adianta tirar isso aqui de você, que você vai desesperar. Vamos para o áudio. Tá vendo? Isso aqui é bem simplesinho, tá vendo? Mas, é o que, para quem está começando agora, para quem tem pouco vocabulário, isso aqui você fala, opa, wakes up, ele acorda, entendi, ok. He sees the sun, sun é sol, ele vê o sol, será que é isso? Deixa eu ver, então é uma coisa, então, daqui a pouco eu vou falar como é que você é básico, treina com isso, eu estou primeiro te dando a ferramenta, depois, daqui a pouquinho eu volto aqui, e eu vou falar como é que você vai fazer isso, tá bom? Mas está aqui já um site para você usar, eslfast.com, tá bom? Deixa eu botar aqui, termo, eslfast.com, tá bom? Esse aqui foi o primeiro, bom, segundo, ainda para básico, espera aí, que agora, será que se eu clicar ele vai? Não, não vai, e ainda ferrou a minha coisa aqui, ô Brasil, brasileiro, é que eu tenho ESL Fast aqui, aguenta aí, people, ah, achei, ESL Lab, pronto, aqui ó, deixa eu abrir aqui separadinho, ESL Lab para beginners? Ah é, o ESL Lab, pronto, a pessoa está doidona, eu falei assim, gente, eu não sugiro isso aqui para eles não, a pessoa faz o material mesmo, eu não lembro, está aqui na sequência, Érica, acorda, bom dia para você, está linda, aqui, pronto, continuando, eu vou deixar só aqui, eu pequenininha, gente, mesmo que apareça ali, não tem problema, mas porque eu quero ver vocês seguindo, ESL Lab.com, olha, básico intermediário avançado, esse aqui é o site da minha vida, isso aqui eu uso desde que praticamente eu comecei a dar aula de inglês, não, mentira, não faz 20 anos, mas é quase isso, tá, pelo menos uns 10 anos eu uso esse site, o cara, se eu não me engano, aqui ó, Randall, está vendo? Olha, tem Instagram, vou seguir no Instagram, não sabia, Randall, ele é canadense, se eu não me engano, e ele fez esse site, ele já até fez uma nova versão, esse site ele é incrível para quem é, olha aqui ó, Listening Activities, Calma que eu já vou voltar no audiobook, tá, para quem é intermediário avançado, eu estou no básico ainda, tá, para não falar, Erika, mas cadê o audiobook? Calma que eu vou chegar lá. Olha o tanto de para quem é básico, os textos, mas tem também para Intermediate, Difficult, e tem várias atividades, aí você fuça, não vou ficar detalhando tanto agora aqui nessa live, mas, sei lá, vou abrir aqui o Daily Schedule, por exemplo, tá, Se Listening, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, Se Listening Script, aqui embaixo a gente tem o áudio, olha que coisa machuchou, não tem o script aqui, vocês não estão vendo, porque a ideia é você treinar o seu ouvido, e aí você vem aqui, ah, eu acho que é isso aqui, op, eu errei, sou ruim de chute, gente, What time does he go to work? Nine, eu errei de novo, tá vendo, incorrect, e aí ele te dá uma resposta, ele explica para você, gente, esse cara é um gênio, um dia que eu conheci o Randall, vou dar um abraço nele, Érica, mas eu preciso da transcrição, aqui ó, Se Listening Script, vamos dar o play, Tá vendo? Então isso daqui é para básico, tem para avançado também? Tem, tem para básico também, tá? Então é muito, muito, muito importante vocês usarem esse site também, eu sou apaixonada, tá gente? Então tem para várias atividades, tem para todos os níveis, mas principalmente para básico, que é o meu grande objetivo hoje, mostrando aqui para vocês, é esse daqui, tá bom? Lembra do LibriVox, que eu mostrei para vocês? Aqui, deixa eu voltar a minha telinha, lembra do LibriVox, que eu mostrei aquela página, do Picture of Dorian Gray, do Oscar Wilde, tá aqui ó, outros títulos que eu trouxe para você, que é intermediário, The Adventures of Tom Sawyer, do Mark Twain, e sabe o que é mais interessante dessas histórias? Porque tirando o Picture of Dorian Gray, que nem todo mundo conhece, Drácula, o Mágico de Oz, a gente já meio que conhece a história, então a gente não ouve com aquele, meu Deus do céu, do que que tá falando no livro? Tô perdida, ou coisas do tipo. Então, não, o Derek perguntou, se eu sei se tem app, eu na verdade não sei, enquanto eu falo com vocês, eu vou pesquisar aqui se tem. Então, eu coloquei alguns títulos, e o bom, na verdade, do Drácula, pegar esses títulos, vamos dizer assim, que já conhecidos, LibriVox, é que, LibriVox, tem, eu não sei se são os mesmos títulos, boa pergunta, viu Derek? Derek, gostei, tem até o Pro, é pago 3 dólares, gente, bem baratinho, né? 50 mil Great Audiobooks, aqui, deixa eu tentar, peraí, que eu preciso me filmar, senão eu não sei filmar vocês, gente, aqui, pronto, opa, peraí, aqui ó, tá vendo? Esse aqui tem esse pago, que é o Pro, LibriVox, e tem o grátis, eu não sei qual que é a diferença, eu não cheguei a baixar, mas eu posso ver depois, até posso selecionar apps pra vocês, e trago, mas tem sim, respondendo a pergunta, yes, então, pesquisem esses daqui, e aproveitem pra treinar, tá? Não subestime, ai, vou ouvir Drácula, tá, pega um outro que você não conhece, então, mas o objetivo lembra que é treinar, de preferência com alguma coisa que você goste, né? Ah, vamos falar de outro que eu amo agora, ó, entre LibriVox, e esses que eu vou mostrar agora, eu prefiro esses outros aqui, tá? Mas fica a critério de cada um, que é o eslbits.net, vamos lá pra próxima página, esse que eu vou fechar, próximo, esse aqui, mas antes, deixa eu abrir o eslbits, eu quero abrir o site, aqui, eslbits.net, gente, quem não tá anotando, não se preocupa, live vai ficar salva, e eu vou disponibilizar todo o material no meu Telegram, vou pedir pro Tuca até colocar o link aqui, não sei se o Tuca tá em reunião, o cliente tá em reunião, mas é ericanamericasquad, ou então, erica.social, se alguém puder escrever aqui pra mim, erica.socialsocial, barra, Telegram. E meus amores, pausa pra divulgação aqui, dá pra deixar o like, se você tá assistindo a live, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, deixa eu ver como é que a gente tá de pessoas aqui. Nós temos 472 pessoas aqui ao vivo, e 268 likes. Vocês parem de ser dedo molinho, põe o dedinho ali, dá o like que vocês estão sendo muito, tão mendigando muito seus likes, vai, põe o likezinho ali, que isso me ajuda a divulgar, meus amores, vamos continuar aqui. Então, o site que eu queria compartilhar com vocês, chama eslbits.net, até me perdi aqui no material, aqui é pronto. eslbits.net, então os likes, muito bem gente, vamos deixar um likezinho ali, que eu tô acompanhando. Obrigada por isso. Esse site aqui, eslbits.net, pra quem é um pouquinho mais intermediário, desculpa, mais intermediário, ou avançado, ou se você é básico, e adora ouvir inglês, se esse é o seu caso, eu diria que esse é o site, que você não deveria desgrudar da sua vida. Você deveria colocar como página principal do seu computador. Gente, eu falo de um jeito que parece até que é meu, né? Mas enfim, é que ele é muito bom de verdade, porque, além dele ter histórias, pro nível intermediário e avançado, que eu já vou mostrar pra vocês, ele tem short stories, também, esse aqui eu nunca nem abri, pra falar a verdade, tem novelas, e tem audiobooks, que é o que eu vou mostrar agora. Tem classic audiobooks, se você gosta de, sei lá, ou qualquer coisa do tipo, também tem, tá bom? Tem pra todos os gostos. Aqui. Primeiro eu vou falar das histórias, tá? Das matérias soltas, inclusive, de novo, pra quem fez o desafio do inglês 10 em 10, uma das atividades de listening, eu tirei daqui, que foi do Matthew, eu não sei falar o sobrenome dele, McHugner, whatever, tá? Foi dele. Aqui, tem da Jenna McCartney, então, são temas, muito interessantes, e atuais, inclusive, coisas desse ano, do ano passado, são vários temas de vários assuntos, ó, How Amazon Became Inescapable, olha aqui, aqui, ó, How Amazon Became Inescapable, The Rise and Rhyme of Jazz, Bezos, olha que incrível isso, você pode escolher a velocidade do seu áudio, Érica tá muito rápido, Érica tá muito devagar, vamos dar o play, olha aqui o, a transcrição, tá vendo? Érica tá muito rápido pra mim, pelo amor de Deus, você tá ficando maluca, não tem problema, vamos começar do começo, Vocês viram que coisa mais incrível desse mundo, gente, tem um texto, tem, na verdade, uma coisa do dia a dia, um material atual, e aí, além de ter a transcrição dele inteirinho, tá vendo? Você ainda tem o áudio, na velocidade que você quer, gente, mais fácil que isso, mais, mais fácil que eu quero dizer assim, mais de mão beijada que isso, só, não sei, colocando um chipzinho na cabeça, então, eu separei aqui, tem tanto pra intermediário, quanto pra avançado, você escolhe o tema, é, olha aqui, e tem o tempo, deixa eu aumentar aqui o tempo, aqui, Erika, eu só tenho sete minutos, Erika, eu tenho quinze minutos, não Erika, eu tenho, deixa eu ver um longo aqui, aqui, eu tenho vinte e cinco minutos, how to humor, how to humor your stress, eu tenho vinte e um a vinte e cinco minutos, você tá vendo? Então, tem até o tempo, então, aquela sua desculpa de eu não tenho tempo, acaba aqui, porque tem áudio de seis a sete minutos, how social media has become a place to talk about mental illness, é um áudio de seis minutos, tá? Então, isso falando de textinhos, agora, você que é um livro, que é o assunto da nossa aula de hoje, tem audiobook também, olha só isso aqui, gente, que tem, que pra quem gosta de, da Marvel, pra quem gosta de Spider-Man, tem o livro, e gente, esse livro, eu tava vendo, eles não fizeram nada ilegal, eles fizeram uma parceria, não sei se foi com a Marvel, com quem foi, pra efeito de ser educativo, então, esse livro tá disponível, vamos abrir ele aqui, tá? Tá até aqui embaixo, ó, então, ninguém tá fazendo nada ilegal, não, nada que eu vou compartilhar com vocês é ilegal, tá? Então, vamos lá pro primeiro capítulo, chapter one, olha aqui o speed, vamos colocar bem devagarinho, ó a música, ó a música, ó a música, gente, meu telegram tá aqui, ó, vou acelerar, mas esse aqui vem doideira, esse aqui é rápido demais, não precisa disso, mas o que eu quero dizer é, você pode ir desde o mais lento possível, até o mar rapidinho, então, gente, tem Spider-Man, nesse site, esse é o bits.net, totalmente gratuito, tá? Tem aqui esse The Girl From Everywhere, tem vários, aí você tem que pegar, ter paciência, ler, abrir, ver qual você quer, I Am Legend, Joyland, Night Soldier, gente, aí vai, ó, The Beach, não é bitch, é beach, ó, The Drop, The Ghost, The Ghost War, ó, Stephen King, The Green Mile, tem vários aqui autores famosos, ó, The Hobbit, esse aqui acho que é famoso, gente, aqui ó, The Hobbit, pra quem gosta do Hobbit, pronto, tá aqui, tem pra todos os gostos, todos os modelos, cores, formatos, aqui, tá? Então, esse aqui pra mim, não só o audiobook, mas é um dos melhores sites, tá bom? ESL Lab, não é ESL Lab, ES, meu chão, peraí, calma gente, é muito I na minha vida, calma, fechar abas, aqui, pronto, voltamos, vamos voltar pra cá, então, este site que vos falo, ESLBits.net, tá bom? Continuando, vamos falar agora do pago, porque Erika, eu gostei dos grátis, mas eu gosto de um autor x, y, z, eu quero pagar, eu quero investir, sei lá, gente, dependendo da sua razão, motivo, você quer o pago, vamos lá que eu vou falar dos pagos agora. Como eu disse, alunos que tem pouco vocabulário, que tem muita dificuldade de ouvir inglês, que tem medo, tem trava, quando ouve, dá desespero, vai naqueles sites que eu passei no, um pouquinho, uns minutos atrás. Agora, se você é um aluno, mesmo que não sabe muita coisa, mas gosta de ouvir inglês, se você é um aluno mais intermediário, já tem uma noção do inglês, você já sabe se situar, mesmo que você perca muitas coisas em inglês, mas você já consegue se situar, você sabe, putz, tá falando aqui, é chapéuzinho vermelho, ela foi lá na floresta, tá, entendi, aí tinha morango e uva na cestinha dela, putz, eu perdi que cor que era o chapéuzinho dela, mas, enfim, sabe, você pede, mas você acompanha. Então, se você é esse tipo de aluno, de novo, são sugestões, vai de você, entra lá no Audible, aqui ó, deixei o link pra vocês, quem quiser usar o meu link de afiliado, que fala, pra você não mudar em nada, tá, usar o meu link, pra mim eu ganho centavinhos, mas se você quiser usar o Audible, o Audible direto ponto com, fica à vontade, Magic Tree House Collection, eu separei aqui pra mostrar pra vocês, é, quais são esses audiobooks, alguns, tá, mas tem até, cadê, tem até da Frozen, não é o Frozen, não vou dizer o original, ele é original, mas é uma infantil, essa daqui, aqui ó, tá, Frozen Storybook Collection, vou dar um, ó, lá no Audible, no site do Audible, meus amores, vocês têm, vocês têm cinco minutos de sample, só que não tem escrita, tá, isso aqui não tem transcrição, isso aqui é só o áudio, isso aqui é pra criança, mas não quer dizer nada, King Agnar and Queen Iduna, proudly welcomed their guests, if all went well, Arendelle would soon, Érica, mas aonde que eu ouço isso? Daqui a pouquinho, pra quem quiser informações, eu vou falar na verdade pra todo mundo, sobre como é que baixa o Audible, onde é que você ouve, que é onde eu ouço, eu vou fazer todo o processo com vocês, tá, eu tô mostrando agora opções, então, essa aqui é uma, Érica, não, pera aí, agora eu vou até colocar a tela toda, porque eu quero falar um negócio muito sério com vocês agora, que é uma coisa comum, tá bom, eu não tô nem vendo os comentários de vocês agora, papo reto, todo mundo aqui é adulto, é, eu vou falar com muito amor, carinho e respeito que eu tenho por vocês, gente, de novo, vocês sabem que eu não tô aqui pra julgar ninguém, pra, mas, não tô aqui pra julgar ninguém, mas, brincadeira, é que assim, gente, eu acabo tendo bastante contato com muito seguidor, muito aluno, etc e tal, então eu acabo entrando em algumas situações, que eu falo assim, eu vou dar uma bronca, dar uma bronca com muito amor, tá bom, eu trouxe aqui esses títulos, pra quem é um aluno mais intermediário, quem tá, consegue se situar, mas ainda se perde muito, perde palavras, se você quiser pegar um audiobook do, da Rachel Hollis, do, sei lá, de algum autor famoso, autor famoso que você goste, não adianta, pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade, tá, se você gosta, vai fundo, mas o ponto é, se você quer um pouquinho mais devagarinho, se você quer pegar um áudio que você consiga acompanhar, pegue livros infantis, aí vem o momento da minha bronquinha, né, pra alguns, que é, Érica, eu tô há dois anos estudando inglês, Érica, eu tenho 42 anos, 32 anos, 28 anos, 22 anos, sei lá a sua idade, eu vou ler livro de criança, eu já estou estudando há tanto tempo, eu tô falando frases que eu ouvi, tá, já ouvi várias vezes, Érica, mas eu vou ouvir, dois anos estudando inglês, pra ouvir ou pra ler livros, você tá brincando comigo, não, imagina, inclusive no meu, no desafio 10 em 10, eu fiquei triste de ver gente que não, que, é, se considerava aluno intermediário, mas não queria fazer atividade do básico, pra não voltar pro, porque se recusou a fazer atividade do básico, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, eu não tenho vergonha nenhuma, tá gente, eu vou mostrar uma coisa muito íntima e pessoal, pra vocês, de uma coisa que eu tenho, dificuldade, muitos de vocês vão olhar, vão falar assim, meu, é mentira que a Érica não sabe isso, não sei, ponto, matemática, eu sou uma pessoa, eu tô fazendo isso pra encorajar você, aluno intermediário, que não quer ouvir um áudio do básico, que não quer estudar assunto do básico, eu sei fazer conta, eu sei, eu sei pegar calculador e fazer continha, mas eu sou ruim de matemática, matemática, ponto, eu sou muito ruim de matemática, só que não adianta eu falar que eu sou ruim de matemática, e não trabalhar pra isso, olha o que eu comprei, aritmética, olha o que eu comprei, eu na hora de fazer conta, eu ainda conto no dedinho, isso aqui não tá feito ainda não, tá gente, tô no processo ainda, tô aqui nas primeiras aulas, eu peguei o dois, peraí, esse aqui é o avançado ainda, cadê meu livro um? Ô meu Deus, aqui ó, esse aqui é o dois, esse aqui é o um que eu tô fazendo, pronto, tô no um, eu tô no um, aqui ó, minhas anotações, o Tuca que corrige, aqui ó, pronto, pra não te chamar de mentirosa, eu sei quanto que é seis menos um, eu sei quanto que é onze menos um, mas eu não sei fazer de cabeça, por exemplo, quanto que é doze mais oito, doze mais oito até que eu sei, mas doze mais sete, ou dezoito mais quinze, eu fico contando no dedinho, e gente, eu não quero mais fazer isso, pra eu avançar, eu preciso dar um passinho pra trás, e melhorar, você tá fazendo com a tia de mais de menos, cinco mais um, gente, não é vergonha nenhuma, aprender não é vergonha nenhuma, então, se você não entende, a menos que você esteja ouvindo o livro ali, da Frozen, ou de qualquer outro livro, e pra você, tá muito fácil, aí, não vou chegar pra você, e vou falar pra você ficar ouvindo, não, não é isso que eu quero dizer, se você é um aluno, que você tá ouvindo essa historinha aqui, ó, só ouve, não importa o seu nível, se você ouviu isso aqui, e você não entendeu, não adianta você pegar, o Tim Ferriss, piorou, não adianta, então, deixa o ego de lado, o ego faz um mal, ai, não é ego, é ego sim, se eu chego pra você, imagina, eu vou contar pra meus seguidores, que eu tô fazendo com a tia de mais e menos, e isso é ego, gente, eu tenho ego, não vai dizer que eu não tenho ego, a pessoa é livre de ego, uma óbvia, todo mundo tem ego, tá, não vem não, papo reto aqui de amigo mesmo, mas não tenha vergonha, se você tem dificuldade naquilo, a menos você não queira o assunto, tal, mas não, não fazer algo, pra você não se rebaixar ao básico, isso é ego, não façam isso com vocês, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo no mesmo barco, para de se comparar com os outros, então, minha porrada do amor, não foi uma porrada, vai, eu até abri meu coração aqui com vocês, mostrei uma coisa minha, é, e não tenho vergonha nenhuma não, gente, vocês vão vendo, eu vou chegar aqui pra vocês, e vou falar que 325 mais 432, não vou contar, tá, hoje não, daqui um mês, não, mais tempo, vamos botar uns meses aí, eu conto, tá, continuando, tá bom, então, por favor, esses títulos que eu tô dando pra vocês, então, de novo, alunos intermediários, minha sugestão, procurem livros infantis, vou dar mais um aqui, ó, Little House and the Big Woods, under the big bed, after this was done, Ma began the work that belonged to that day, each day had its own proper work, Ma used to say, wash on Monday, iron on Tuesday, mend on Wednesday, tá, tem os modelos aqui, todos os livros, independente do título, tá, você tem aqui, você pode ouvir 5 minutos, lá dentro do Audible, você pode, vamos ver, você pode, ouvir esse Catalyst, ainda não, esse aqui eu comprei recentemente, inclusive, eu adoro esse cara, inclusive, eu não comecei a ouvir esse livro dele, mas, sou fã dele, esse aqui já é o mais avançado, tá, então, eu só quis mostrar pra vocês que a gente tem sempre a minutagem, gente, audiobook, de uma forma geral, não tem transcrição, tá, Erika, mas eu quero muito esse da Frozen, sei lá, ou o Catalyst, aquele que eu comprei, e eu quero também acompanhar o livro em si, então você compra o livro, o livro físico e acompanha, mas ele por si só, ele não vai te dar transcrição, tá bom? Então, eu deixei aqui, ó, Anne Frank, esse aqui eu vi um trechinho, ele é bem ok de ouvir, a história é incrível, gente, acho que eu li esse livro, quando era criança, adolescente, sei lá, criança não, adolescente, várias vezes, esse livro é incrível, olha o preço, aproveitando pra falar do preço, gente, o Membership do Audible, custa 15 dólares, 14,95, tá, eu pago, vocês viram lá, 14,95 todo mês, e ele te dá direito a um crédito, então vamos dizer que você, ou queira só o seu primeiro, grátis lá, ou você quer assinar o Member, o Audible, os livros que saem mais caro, mais barato, enfim, você vai gastar um crédito, então, sei lá, esse daqui que tá 17 dólares, se você for assinante, você vai pagar 15, que é o seu, na verdade, o seu crédito do mês, da Anne Frank, custa 27, você vai pagar, no máximo, você nunca paga nada mais do que 14 dólares, 15 dólares, por isso que eu também gosto do Audible, eu tenho dois créditos, que eu vou usar um daqui a pouquinho, junto com vocês, pra ensinar como é que baixa, mas, esse é uma outra razão, então, vocês viram, quase quatro anos assinando esse trem aqui, porque pra mim é útil, tá? Seguindo, falando agora para os alunos mais avançados, não quer dizer que o aluno intermediário, não possa comprar um livro desse daqui, não gente, ele só é mais rápido, tem um vocabulário, mais rápido assim, as pessoas, elas falam, não é tanto, pra quem tá aprendendo, como criança, que tem que falar mais devagarinho, nananá, então, esse aqui é um, assunto mais, são assuntos mais aprofundados, de temas diferentes, peraí, só uma pergunta, Erika, não esquece dos recursos da Amazon, onde você pode comprar com desconto pro audiobook, então, foi o que eu falei agora, se você for do, pelo menos é o que eu sei, se tiver mais algum outro, você me conta, mas se você for membro, você paga com desconto, você paga R$14,95 no máximo, que é o crédito, é que eu acho que a gente tá com um delay aqui, talvez, tá bom? O Michel falou, a única razão pela qual eu nunca mais livro infantil, é a falta de tesão no gênero, mas pra ganhar de vocabulário, são ótimos, verdade, Michel, eu concordo plenamente, às vezes que eu ouvir numa história da Frozen, é a coisa mais triste que tem, mas pra ganhar vocabulário ajuda, então, de repente, se o audiobook da Frozen, ou qualquer outro infantil, não agrada, vai pras outras opções, tipo, o ESL Bits, que eu compartilhei, que tem o, meu Deus, Spider-Man, pega outra coisa, então, eu só tô dando opções aqui pra vocês, porque ajuda demais, tá? Mas se você é o sinal do Prime, tem alguns por R$3, então, tem, mas não é todo mundo que na verdade é Prime, né? Até porque eu nem sei se é comum no Brasil agora ser Prime, enfim, mas tem, tem uns por, tem uns mais baratos ainda, gente, aí é fuçar, entra lá e dá uma fuçadinha, porque tem uns, eu vi um hoje por R$0,60, do Drácula, inclusive a hora que eu tava pesquisando, que eu falei, mentira, R$0,60, porque você, na verdade, é assinante. Então, só alguns títulos aqui, pra quem é avançado, então, The Subtle Art, ah, esses avançados, só um disclaimer, são livros que eu comprei, que estão aqui na minha, na minha, na minha biblioteca, que eu já vou mostrar pra vocês, são os livros que eu li, e que eu gostei, e que eu indico, tá? Então, até falei pra vocês também, ah, eu vou compartilhar os meus livros, na verdade, o This Is Marketing, eu ainda tô lendo, tá? Esse aqui eu não terminei ainda, mas o resto, e eu tô amando. Mas, The Subtle Art of Not Giving a F Word, The Power of Habit, muito bom, This Is Marketing, é o do Seth Godin, que eu tô lendo, Getting Things Done, esse aqui é muito antigo, muito antigo, The 10x, 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 rule, esses dois também, The Girl Stop Apologizing, Girl, Wash Your Face, da Rachel Hollis, obrigatório, eu diria, mulherada, principalmente pra vocês, mas homem, se vocês quiserem ler também, ajuda, fala muita coisa de mulher, por isso, né? Mas, enfim, Rise and Grind, Your Brain at Work, Money, isso daqui é do, gente, aquele cara famoso, do Brasil, brasileiro, eu sempre esqueço o nome dele, gente, tem umas pessoas que eu sou muito ruim, Miracle Morning Millionaires, esse livro, eu amo um livro que fala sobre rotina matinal, assim, eu tô abrindo a minha library, do, eu tô com Tim Ferriss na cabeça, aqui, essa criança aqui, Tony Robbins, caramba, que mais? Vou ensinar vocês agora, como é que a gente compra um livro, seja um só individual, vai lembrar, pra beber água, é minha Amazon, tem que colocar lembrete pra beber água, gente, senão eu não bebo, já falei pra vocês, Light the Cider on, a pessoa já decorou, Buy the book or get the credit, então, vamos lá, tá bom, Alex, eu já ouvi, obrigada, minha filha, cadê, deixa eu pegar aqui, oxa, vai ficar o dia inteiro falando isso? Já entendi, eu bebo água, pronto, ela deve ter sensor, aqui, Amazon, .com, tá? Peraí, gente, peraí, 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 eu queria pegar um título aqui pra vocês, 50 aí, que eu tomei monotesque agora, aqui, vamos pegar este aqui, do 12 Rules of Life, então, vamos supor que você só quer um, você não quer fazer subscription, audiobook, tá? Isso aqui é na Amazon, então, você entra aqui na Amazon, e você tem aqui, Jordan Peterson, então, aqui, você pode comprar o livro dele, hardcover, é livro, é, como é que chama? capa dura, se você quiser paperback, que é capa molinha, ele é uma molinha, o material é um pouquinho mais simples, tem, tá vendo, CD, CD, gente, e tem um audiobook, tá? Ou um crédito, aqui ele já, já identificou, ó, que eu tenho dois créditos lá no Oribon, então, mas, se eu quero, simplesmente venho aqui e compro, tá? Mas não é isso que eu vou comprar hoje, não, peraí, deixa eu vir aqui, aqui, na verdade, vocês vão escolher, gente, qual livro que eu vou comprar hoje, vou colocar aqui e vocês vão falar qual, porque são dois que já estão na minha wish list, um é o kick ass with Mel Robbins, é a mulher que fala da, da, daquela técnica de você colocar um relógio, cinco, três, cinco, quatro, três, dois, um, bora, e aí você começa uma atividade, é bem boa, e tem esse, good morning, good life, tá vendo, ó, treze, esse aqui se eu não comprar com, com crédito, ó, se eu quiser pagar com dinheiro, opa, eu vou pagar treze dólares e noventa e seis, e o da Mel Robbins eu vou pagar dezessete, mas o preço é trinta, tá vendo, ah, uai, peraí, cancela, aqui, qual que eu compro, gente, o que vocês acham, unlimited power do Tony Robbins, não, eu escolhi, pra hoje eu escolhi um desses dois aqui, o que vocês acham, unlimited power, não, cadê, peraí, tá todo mundo falando unlimited power, peraí, cadê, Márcio, ah, tá, unlimited power, vou colocar aqui na minha lista, do good morning, vamos comprar esse good morning, gente, pode ser, esse aqui é curtinho, tá vendo, cinco horas, esse aqui tem quanto? Esse aqui tem seis horas, mesma coisa, mesmo tamanho, good morning, good life, pronto, vai, escolhemos esse daqui, precisa a gente não perder tempo, só quero mostrar pra vocês como é que a gente, essa menina, gente, só pra compartilhar com vocês, olha que engraçado, eu conheci ela por um seguidor, que falou, nossa, eu acho que essa menina tem um inglês parecido com o seu, ou o seu é parecido com o dela, e ela é americana, eu falei, não tem não, dela é, porque ela é americana, é muito melhor, e aí eu comecei a assistir os vídeos dela, fica apaixonada pelos assuntos que ela fala, chama Amy Schmethauer Landino, quem quiser procurar no YouTube, Amy Landino, é muito legal os vídeos dela, e aí ela lançou um livro, e eu falei, vou comprar um pra ajudar, porque eu gosto dela, então vou dar um suporte pra ela, e dois, porque eu quero ouvir o livro dela mesmo, então, vamos lá comprar esse daqui, então tá, eu já tava na minha wish list, buy now with one credit, então eu tenho dois, vamos, ó, confirm purchase, vamos lá, então você vai comprar, vai colocar o seu cartão de crédito, ou você vai lá na Amazon, compra, assim, tanto faz, pronto, thank you, you're ready to listen, o que que aconteceu? A hora que você comprou o seu audiobook, você vai vir aqui no seu celular, você vai baixar o aplicativo do Oribor, peraí que eu preciso me filmar agora, gente, senão eu não vou conseguir me ver, vamos ficar grandona? Vamos, aqui ó, é esse aqui, tá? Aqui ó, ui, aqui ó, esse aqui, digita Audible, Oribor, lá na, tanto pra Android, quanto pra iPhone, Oribor, e aí, peraí, deixa que a mágica já vai acontecer, porque só tô com crédito, cadê meu livro? Rouba meu livro não, cadê meu livro? Acho que a minha internet tá ruim hoje, gente, mas ele vai aparecer aqui ó, tá vendo que tem o Catalyst? É que eu coloquei pra baixar, eu sou bem esperta também, né? Eu coloquei que eu queria mostrar pra vocês, vira e mexe meu celular, fica muito cheio, não ia falar que apareceu, não apareceu não, é, deixa eu deletar aqui, dá um segundinho, download in progress, cancel, cancel, e aí ele fica sem espaço, aí eu apago, mas ele fica, ah, só uma coisa, o livro, gente, é seu pra sempre, já vou mostrar minha biblioteca pra vocês, deixa eu ver se vai aparecer aqui o Good Morning, Good Life. Enquanto não aparece, olha aqui a minha listinha de livros, assim, na verdade todos esses eu já terminei, tá? É que tem livro que eu já ouvi duas vezes, opa, peraí, assim, aqui, tá vendo? Olha o tanto de livro que eu já ouvi aqui, gente, tá vendo? Isso aqui é tudo livro que eu só tirei, só, só, como é que eu vou dizer assim, eu tirei o download porque tava pesando no meu celular, porque tem muito livro, meu Deus, enfim, aqui ó, tá? Então ele vai aparecer aqui, ele não apareceu porque eu acho que a minha internet está ruim, by the way, deixa eu tentar tirar do Wi-Fi. Mas ele aparece aqui e aí você dá o play, deixa eu colocar o This is Marketing, do Seth Godin. Vou dar pause. Aqui, gente, tá vendo aqui nesse cantinho? One X Speed. Vocês não estão vendo aqui, ó, One X Speed. Dá pra você controlar a velocidade aqui, gente, isso aqui na minha tela quebrada não, é que como eu quebro muito tela, então esse é um protetor de tela e tá quebrado, então por enquanto eu não vou trocar não, tá? O Tuca aqui fica, vamos trocar, deixa assim, eu só vou quebrar de novo. Mas é o protetorzinho. Dá pra você calcular qual que é a velocidade que você quer, que nem naquele site, você quer mais rápido, você quer mais devagarinho? Outra coisa que eu amo, você tem todos os capítulos aqui, igual de um livro, que você pode selecionar, tá vendo? Outra coisa que eu amo, você pode clip, aqui nesse cantinho, gente, eu sou péssima pra ver o dele, aqui, pronto, nesse cantinho aqui, você tem a clip. Então imagina que você tá ouvindo, você fala, nossa, que insight incrível, mas você não tem papel, caneta, você não tem, você vem aqui, ó meu Deus, eu clipei ele, peraí, deixa eu colocar pra trás, senão ele não vai clicar. Aqui ó, eu quero colocar um note, alguma coisa, ah, eu quero, é note. Então nessa, nessa parte do áudio aqui, eu quero falar que ele, teve um insight de marketing pro meu site, que eu acho que funciona muito bem assim, assim, assado, aí eu vou lá e digito, e ele salva. Então depois, eu quero fazer algumas palavras pra vocês que estão aprendendo inglês, quer dizer, pra todos nós, Todos nós aprendemos palavras em inglês. Você quer anotar uma palavrinha que você aprendeu, ou coisa do tipo, você pode colocar, você pode clipar a palavrinha. Então, eu sou muito suspeita, porque eu amo, tá? O Oribble, eu, sim, tipo, eu, independente deles me darem centavinhos ou não, de você comprar pelo meu link ou não, eu vou falar, use o Oribble, porque ele é muito bom, eu tava tentando ver se meu livro já apareceu, não apareceu aqui. Gente do céu, que so weird. Geralmente ele é tão rápido, aparece na hora, acho que eu fiz alguma caca aqui. Mas depois eu vejo, gente, o que eu fiz? O mais que vocês viram que eu comprei. Ele aparece aqui, tá? Hoje é só porque eu tô ao vivo, ele não apareceu. É, sempre assim, ao vivo é do contra. Vamos lá que eu quero dar um extra tip, ainda com relação ao meu celular, e o seu celular também, que pode ser muito útil, deixa eu compartilhar de novo a minha telinha. Extra tip. Meus amores, vocês estão gostando da live? Tá sendo útil? Vocês estão aproveitando? Com relação a tudo que vocês estão me perguntando, qual que é o site, qual que é o link, nananana, nananana, ah, a Derek perguntou do Unfuck Yourself, é muito bom, muito bom. Tem uns livros que são muito palavrões, mas se você não liga muito pra isso, gente, absorve a coisa boa, então é incrível. Enfim. Érica, não quero ver livro, quero uma coisa diferente, uma coisa original, uma coisa, sei lá, gente, inclusive vamos dar os créditos pra quem me deu essa dica, gente, foi o Tuca, que compartilhou comigo isso, a hora que ele me mostrou, eu falei, nossa, que irado, não acredito, coloca pra mim, deixa, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso no iPhone, mas pra quem tem Android, eu tenho quase certeza que isso tem pro Android também. É uma ferramenta que chama Text to Speech. É uma outra forma de você treinar o seu listening, uma outra forma de você ver a pronúncia das palavras, que é muito boa. Antes, deixa eu mostrar o final e aí eu vou depois mostrar como é que vocês fazem isso que eu acho que é muito mais legal, tá bom? Entrei aqui nessa reportagem, até coloquei no LinkedIn hoje, gente, não sei se vocês viram, a gente tá todo mundo de quarentena, né, vocês aí no Brasil e eu aqui também. Em Westcance, que é o nosso estado vizinho, já estendeu a quarentena pro dia 26 de maio, pra vocês terem uma noção. Então aqui a gente vai muito mais longe ainda na quarentena, não sei aí no Brasil, mas aqui já vai... Não a gente, eu tô em Iowa, né, meu estado vizinho, mas eu acho que aqui de uma forma geral o caminho é esse. Enfim, imagina que você pegou essa frase, só um exemplo, e você quer ouvir ao invés de ler. Aumenta aí. Vocês estão vendo ali, né? É robótico? É robótico? Tá aí, tá? Pra vocês, tá vendo? A Wisconsin governor, então é governor, é governor. Então, você pode fazer isso com qualquer parte do texto, Peraí, aqui, ó. Vou pegar aqui só um outro pedacinho, ó, só pra vocês verem. Eu já vou ensinar como é que faz isso. Gente, achei isso incrível, pelo menos não sabia, né? Aqui, ó. Tá bem devagarinho. Ah, isso aqui é assim, a velocidade dá pra você deixar também mais devagarinho, mais rapidinho. Agora, vamos lá que eu vou ensinar a vocês de novo a minha tela. Pra quem tem iPhone, né? Eu vou ensinar, eu não tenho um Android, tá, gente? Mas eu quero que você, quer dizer, eu até tenho ali, mas eu não, se eu mostrar pros dois, eu vou ficar doida. Pesquisa, não sei, eu nem testei pro Android, deve ter. Mas, settings. Depois vamos em, quem quiser fazer comigo em, settings. Depois a gente vai em, accessibility? Acho que é. É. A gente vai em accessibility, acessibilidade, acho que é isso em português, accessibility. E depois aqui vai ter escrito spoken content. Vamos clicar aqui, ó. Spoken content. Aí, geralmente ele vem assim, ó, desabilitadinho aqui. Aqui. O pessoal sabe fazer, gente. Você vai habilitar os dois dentro de spoken, então, accessibility. Lembrando, ó, de novo. Então, você vai em accessibility, depois você vai em spoken content e seleciona esses dois de cima. Aí, aqui embaixo, você vai colocar o speaking rate. Se você quer mais devagarinho, se você quer mais rapidinho, se você seleciona aqui o que que você quer. Ó. É que é muito rápido, né? Speak selection, read selected content. Tá vendo? Então, qualquer coisa que você selecionar no seu celular, no seu iPad, por exemplo, ele vai ler pra você, ele vai falar. Só que aí, o que que você faz? Vamos lá pro texto agora. Tô no meu texto aqui, abri uma reportagem aqui na Fox, só um exemplo. Então, você vem aqui e seleciona, né? Que nem você selecionaria qualquer coisa. Sei lá, peguei aqui, ó. Selecionei. Quando eu seleciono, será que ele não vai focar aqui não, gente? Foca aí, Fê. Você vai focar de longe? Enfim. Quando você selecionar, ele vai dar a opção Copy, Look Up, Speak and Share. Você vai clicar aqui, ó, no Speak. Some of the changes will include the ability for public libraries to now provide curbside pickup. Hum? Viu? Então, mesmo de repente, sei lá, não é audiobook, nada disso, é só uma dica extra, como eu falei pra vocês, mas é uma coisa que, de repente, pode ajudar enquanto vocês estiverem no texto pra... Quero saber a pronúncia dessa palavra. Tá na mão, né? Meus amores, vamos falar agora pra gente poder encerrar essa live tá? Última parte da live, como é que a gente melhora o nosso inglês com o audiobook, tá? Aqui eu diria que são só algumas atividades depois a gente poder encerrar. How to improve your English. Gente, pra quem tá perguntando no Android, deve ser o mesmo caminho, então, procura lá por acessibilidade, procura se tem alguma coisa de voz, tá? É lá no... 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 no campinho de... Ô, meu Deus! De acessibilidade, voice control, voice, alguma coisa assim que deve... Eu acredito que tenha, gente, não é possível que não tenha. Tá bom? Se alguém tiver Android, tiver conseguido e puder orientar, tá bom? É... Por favor, o pessoal, pra ajudar o pessoal. So, how to improve your English. Trouxe aqui pra vocês algumas atividades variadas do que vocês podem fazer, seja você básico, intermediário ou avançado. então, são só algumas sugestões do que vocês podem fazer pra melhorar o inglês usando o audiobook. Porque, gente, audiobook, você pode just listen, você pode só ouvir se você quiser, não tem problema. Aliás, essa é uma das opções de você treinar o seu ouvido. Ouve, 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 volta aquele capítulo, ouve de novo, volta aquele outro capítulo, ouve de novo. Mas, uma outra atividade, durante, sei lá, 10 minutos, você não precisa... Gente, as atividades que eu for passar aqui não é pra você fazer com o livro inteiro. Faz um trechinho de 10 minutos, faz um trechinho de 20, de 5, você vai determinar o tempo. Aqui a sugestão é a atividade. Você tem 10 minutos, você tem meia hora, você tem duas horas, vá no seu tempo. Listen and take notes. Então, você vai ouvir quem já é um pouquinho... tem mais conhecimento das palavras. Se eu falar, guys, so listen and take notes, e for um ditado, você vai saber como é que escreve listen and take notes. De repente, você não sabe o significado da palavra notes. O que você vai fazer? Procurar. Calma, que eu já vou ensinar a vocês como é que a gente procura pela tradução, o significado, e eu já vou ajudar vocês com isso, tá? Deixa eu só passar as atividades. Uma outra atividade que vocês podem fazer com o audiobook, com aqueles sites que tem os textinhos, é understand the context. Entenda o... Entenda. O contexto. Ao invés de você ficar preocupado com todas as palavras que você está perdendo, se preocupe com aquelas que você está entendendo. Estou falando estranho entendendo hoje, né? Mas tá bom. Se preocupe com essas palavras. Olha porque... Tá, consegui captar aqui que esse batom, ele é rosado, e a Érica, ela comprou na promoção. E também ela fez isso, tá, mas eu perdi o resto. Tá bom. Você pegou o contexto, você vai absorvendo. Dica, volta no dia seguinte, ouve o mesmo trecho de 10 minutos e vê como é que você se sai. Sabe por que que eu estou falando isso? Vira e mexe, quando eu começo um novo audiobook, porque, gente, audiobooks são os... Na grande maioria das vezes é o próprio autor lendo, mas nem sempre. Às vezes acontece de ser alguém que eles, sei lá, pagam pra poder ler. Vai ter britânico, vai ter americano, vai ter americano do sul, do norte, do nordeste, de várias regiões com sotaques diferentes. Então, o bom dessas atividades do audiobook é que você aprende... A minha vida inteira eu aprendi a falar interesting pra interessante. Chega aqui em Iowa, como é que eles falam? Interesting. That's so interesting. This is so interesting. No, no, interesting, interesting. Cada região, às vezes, fala uma palavra de um jeito diferente, num sotaque diferente. É porta ou é porta? Ou é porta? Entendeu? Igual em português. Então, se preocupa em entender o contexto, volta, porque às vezes, como aconteceu comigo já em audiobook, eu falo, gente, tá difícil demais, isso, eu não tô entendendo nada. Eu voltava, falava assim, nossa, peraí, calma, agora eu entendi. Porque aquilo pro seu ouvido é muito novidade. Então, parece que às vezes trava. Volta, você fala, ah, agora eu entendi, tava falando da caixa dourada, dos ovos de ouro, tá bom, ficou claro. você também pode fazer um exercício de entender os detalhes de novo, não é pra fazer isso no livro inteiro, é pra fazer isso nos trechinhos, porque senão vai ficar cansativo, vai ficar amassante, você vai se frustrar entre várias outras razões. Trechinhos, doses homeopáticas, todo dia um pouquinho. Pause and repeat. Esse pause and repeat, gente, se vocês tiverem a transcrição, tá? Porque, a menos que você seja muito bom de decorar tudo que foi falado, ferrou. Então, se você, no caso lá do Homem-Aranha, tem a transcriçãozinha, lê uma frase, pausa, ouve, e aí você repete. Vai de novo, ouve, pausa e repete. Por quê? Isso vai te ajudar a aprender o som das palavras, vai te ajudar direitinho a você pegar o que é lank and sound, deixar mais natural o inglês. Mas isso é processo, não adianta, gente, já falei pra vocês, Warren Buffet. Não adianta pegar nove mulheres grávidas que não vai sair um neném em um mês. Warren Buffet é um gênio com essa frase. Tá? Precisa de nove meses pra fazer o neném. Read and listen. Isso daqui é pra quem quer comprar o livro, quer comprar o audiobook e acompanhar os dois ao mesmo tempo. Eu não faria isso. Tá? Eu prefiro, se é pra, de repente, fazer isso, pega aqueles áudios com transcrição. Mas, ah, eu... Bom, eu sou meio suspeita pra falar, né? O... How to become rainmaker, eu sempre falo pra vocês. Aguenta aí. How to become a rainmaker. Eu devia ter separado. Por que que eu não separei? Peraí, gente, não saiam da live. Aqui, ó. Sabia. Voltei. Esse aqui é um que eu tenho os dois, tá? Ó, How to become a rainmaker. Dá pra perceber o porquê que eu tenho os dois, né? Porque eu sou simplesmente apaixonada por esse livro. Já faz toda live acho que eu falo esse livro, né? Mas porque eu... Ele é lição inteira pra mim. Então, eu ouvi primeiro o audiobook, fiquei apaixonada, comecei a anotar as dicas principais. Quando eu vi, eu tava anotando o livro inteiro. Eu falei, não, pera, vamos comprar o livro. Aí eu comprei o livro, tá? Porque eu comecei a anotar, tá vendo? estudo, gente. Então, se é o seu caso, você amou, que você quer ter o livro físico e você quer ter o audiobook, faça isso, tá? Se você é uma pessoa que, vamos dizer assim, é normal, não quer os dois, então fica só com um ou com o outro, tá? Bom, eu falei lá em cima da dica. Yuri perguntou assim, qual seria a tradução pra rainmaker? Gente, esse How to become a rainmaker, pra quem nunca ouviu desse livro, vou falar agora, How to become a rainmaker, como se... Então, mas agora, olha, para aí, gente, pera aí, vocês tenham paciência comigo, que agora eu vou falar um pouquinho desse livro real, porque agora que a gente tá num momento de crise, que a gente tá num momento de quarentena, muita gente infelizmente perdendo emprego, muita gente perdendo um negócio, olha, se esse é o seu caso, sério, esse livro aqui, ele de verdade, é que precisa saber inglês, né? Porque ele tá em inglês, não adianta não saber nada de inglês e querer ler esse livro, que não vai adiantar muito. Esse livro aqui, se você lê com intensidade, souber interpretar, souber colocar em prática, ele literalmente pode salvar você e o seu negócio ou pensar em novas ideias. Rainmaker, gente, ER em inglês, é tudo o que faz acontecer. Então, teacher, é a pessoa que ensina. Firefighter, é a pessoa que combate o fogo, logo, é a pessoa, é o bombeiro, né? é o engenheiro, né? The rules for getting and keeping customers and clients. Érica, mas eu não sou da área de vendas. Nem eu, eu sou de inglês, vocês sabem disso, eu dou aula de inglês, eu não, eu, mas, eu faço vendas, porque eu tenho curso de inglês. Não, antes de fazer vendas de curso de inglês, eu faço vendas pro meu marido, de férias, eu fazia vendas pro meu chefe de aumento de salário. Todo mundo vende alguma coisa. Seja pro pai, pra mãe, pro filho, pro primo, pro avô, pro cachorro, todo, pro bebê, todo mundo vende alguma coisa. E tem muita, e o mais legal desse livro, gente, como eu já falei, pra quem segue as minhas lives toda semana, já deve estar cansado de ouvir esse livro. Eles são historinhas. Não é um livro que você lê do começo ao fim, quer dizer, é, você lê do começo ao fim, mas você pode ler independente, você pode pular as historinhas, ó, essa daqui ele fala, learn the mile per gallon of selling. A minha favorita é earthquakes don't count. Ai, gente, essa história me faz chorar, de verdade, essa história é, não é boba não, não vou falar que é boba, porque essa história é, tá? Mas, aqui ó, earthquakes don't count. Se um dia vocês quiserem, eu leio essa história, mas tem que estar preparada, gente, porque eu tô toda emocionada hoje, capaz de eu chorar. Então, hoje eu não vou ler, tá? Porque eu já tô meio emotiva, tô de TPM. Aula que vem, se vocês quiserem falar, Érica, lê a história do earthquakes don't count. É muito pra situação que a gente tá vivendo, é muito, é, esse livro é, de verdade, acho que poucos livros na vida me mexem comigo como esse. Então, se você quer aprender mais, seja o áudio, tá? Seja o livro físico, vai fundo, é muito bom. Bom, chega de falar desse livro aqui, vamos voltar, só pra, eu quero dar as dicas pra vocês, só pra gente encerrar, tá, gente? Eu sei que já tá tarde aí no Brasil, a pessoa fala demais, se deixar, eu fico até amanhã aqui falando com vocês. Deixa não, gente, me corta. Érica, tô procurando aqui no audiobook, eu tô vendo o livro aqui, apareceu uma palavra que eu não sei o significado. Eu vejo que muitos de vocês, vira e mexe, pergunta pra mim, Érica, qual é o significado, que nem agora, né? Qual é o significado de Rainmaker? Eu vou responder. Ah, eu não respondi, né? Rainmaker é a pessoa que faz chover. A pessoa falou, 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 e não respondeu. Rainmaker é a pessoa que faz chover. Então, como se tornar uma pessoa que faz chover, ou seja, que vende a todo momento, que vende na crise, fora da crise. É uma pessoa que gera dinheiro, que faz, não só dinheiro, que traz clientes, que, né, que faz acontecer. Então, Rainmaker é a pessoa que faz chover. Enfim, não sei o que é Rainmaker, não joguem no Google, no sentido de Google Tradutor, não coloquem no Google Tradutor. Às vezes, o Google vai trazer uma tradução, vai trazer uma tradução correta, mas muitas vezes, não vai fazer o menor sentido. Se você quer português, inglês, português, português, inglês, a minha sugestão pra você, a minha indicação é o reverso, é o melhor dicionário que tem, pra mim, do inglês, português, português, inglês. Agora, se você, aluno intermediário, aluno avançado, minha sugestão, para de ficar se apegando ao português. Se você já entende inglês, procura a definition, meaning. Vamos lá. Deixa, isso aqui vai aparecer aqui na tela? Coloquei aqui o Rainmaker, que não sei se foi o amigo ou amiga que perguntou. O que que é Rainmaker? Deixa eu compartilhar minha tela maior, senão vocês não vão conseguir ler. Aqui. O que que é um Rainmaker? A person who attempts to cause rain to fall, either by rituals or by scientific techniques, such as sitting clouds. Isso aqui é óbvio que é um contexto, né? Informal. A person who generates income for a business or organization by brokering deals or attracting clients or funds. É a pessoa que faz chover, é a pessoa que traz dinheiro, é a pessoa que gera renda, é a pessoa que traz resultados. Às vezes, o resultado não é nem por dinheiro, né? Mas que leva o negócio para frente. Então, tá vendo? Não sei o que é Rainmaker. Rainmaker meaning. Rainmaker definition. Rainmaker definition. Tá? Então, você não sabe... Gente, se vocês me perguntarem, eu vou responder para vocês. O meu papel hoje aqui, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 20 anos, 50 anos, se Deus quiser, é responder e ajudar vocês. Mas eu não quero que vocês fiquem na minha dependência de responder ou de qualquer outro professor. Até porque nem sempre eu consigo ver todas as mensagens de vocês lá no Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube. eu não consigo sempre. O máximo que eu posso, vocês podem acreditar que eu amo engajar com vocês. Mas nem sempre eu dou conta de ver todas as mensagens porque eu também tenho que produzir conteúdo, tenho que ter os meus alunos, ter meu marido, ter minha cara, tem um monte de coisa que eu preciso dar conta. Então, se eu vejo a sua mensagem e você me perguntou o que é um Rainmaker, eu vou te responder. Eu não tenho essa de, ah, não, vai procurar o dicionário, Google, vai lá. Não, eu prefiro que você saiba fazer por conta. Olha aqui, ó, Cambridge, Oxford, Longman, Urban Dictionary, para quem não conhece, é o dicionário do dia a dia, é o dicionário do cotidiano, é o dicionário daquelas palavras que você não encontra no dicionário porque você ouviu na rua, porque você ouviu numa série, não está no dicionário. provavelmente vai estar aqui no urbandictionary.com E, meus amores, para a gente encerrar essa live, sempre trago um quote, vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por quote, e procuro sempre trazer alguma coisa que seja relacionada com a nossa aula, com a nossa live. Antes da gente encerrar, eu só vou falar um tiquinho de podcast, que eu lembro que alguém tinha me perguntado, tá? A gente tem duas orelhas e uma boca. So we can listen twice as much as we speak. Para a gente ouvir, para a gente ouvir mais e falar menos. Claro que o meu objetivo não é que vocês treinem mais listening e menos speaking. Não entendam isso. Isso aqui é mais aquele ditado que a gente tem a respeito de a gente tem duas orelhas e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos, né? Então, aprenda a ouvir, aprenda a ver tudo que você tem de contexto para você chegar a conclusões que possam te ajudar. Essa frase, para quem não sabe, do Epictetus, é um Greek philosopher, ele que disse essa frase, não esqueci de fechar as aspas, mas tudo bem. E meus amores, tentem treinar o inglês de vocês com o máximo de informações. De novo, eu vou trazer uma live só sobre podcast. Quem ainda não deixou o like aqui embaixo, aproveita para deixar, hein? Por favor. E quem, na verdade, até perdi o que eu ia falar, gente, vi alguém falando de like ali, eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Mas o ponto é, seja através de audiobook, seja através de podcast, gente, eu amo podcast, ajuda demais, demais, demais. Vou trazer alguns podcasts para ajudar vocês também. Alguns favoritos meus, 100% em inglês, para vocês treinarem, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo para quem está assistindo essa live pela primeira vez, quer acompanhar o meu canal, quer acompanhar as dicas, porque, gente, eu sei que eu estou meio enrolada com os vídeos de 5 minutos, 10 minutos. A gente não vai ter só lives aqui, vamos ter vídeos também. Em breve vai sair, vai sair outros programas, projetos aqui em breve. Botão share. E não se esqueçam de entrar no Erika na América Squad. Vou deixar aqui mais uma vez o link, não sei se o Tuca está aqui, gente, porque ele estava em reunião. erika.social.telegram. para a gente. Esse aqui é o link do meu Telegram. Clica que você vai direto para o meu Telegram. Não deixa de fazer parte, muito conteúdo exclusivo. Logo, logo, a gente começa o desafio 15 em 15, totalmente gratuito. E como eu falei no início da live, quem é do meu Telegram, gente, como está mais pertinho de mim, como qualquer amigo, eu vou dar prioridade para dar presente, para fazer coisas diferentes. Claro que eu vou continuar fazendo tudo na rede social, como eu estou aqui nessas lives. Mas quem é do meu Telegram, gente, eu estou preparando uma surpresa. Eu não falei nada de English Bytes hoje, vocês perceberam, né? Porque eu estou preparando uma surpresa para quem é dos meus English Bytes, para quem é do meu Telegram com relação a um presente. Então, se eu fosse você, eu ia para lá para você não ficar de fora. Porque depois eu falo assim, nossa, mas eu perdi, agora eu quero. Passou. Camarão que... Meu pai me ensinou uma frase. Guarda para você. Camarão que dorme, a onda leva. Tá bom. Aqui, ó. Erica na America Scott. Se você não conseguir pelo link, vai lá, digita dentro do chat do Telegram, vai lá em chat e digita Erica na America Squad. Tá bom? Meus amores, that's it for today. Let me say goodbye to you. I don't like to say goodbye, but I have to. Eu estou aqui uma hora e meia tagarelando, gente. Como é que vocês me aguentam, hein? Fala a verdade. Meus amores, obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela presença de todos, sempre aqui comigo. É muito gostoso ver que tem várias pessoas, vários alunos do meu curso. Obrigada de coração. Eu fiquei extremamente feliz para que eu acabei... Gente, como é muita novidade, eu não sei, não lembrei do nome. Deixa eu pegar aqui para eu agradecer ele também, que é o Alexandre. Aqui, ó, da equipe Pro Bono. Muito obrigada, viu, Alexandre, pela divulgação dessa live, do meu trabalho. Gente, de novo, o Alexandre, ele tem canal no WhatsApp, onde ele divulga vagas de emprego e tudo mais. É um grupo com mais de 20 mil pessoas. E aqui no YouTube, chama Equipe Pro Bono. Pro Bono. Toda quinta-feira às 8 horas ele também faz live, tá bom? Muito obrigada. Então, até semana que vem. Semana que vem, lembrando, minha ideia semana que vem é vir com uma aula em inglês, tá bom? 100% em inglês. Mas, de repente, vamos ver. De repente, eu faço duas. Vou pensar. Mas eu gosto muito de trazer conteúdo. Então, teremos aula no sentido de vocabulário, gramática, não sei. Pessoal do Telegram que escolhe os temas. Vai lá para o Telegram para você ajudar a votar, tá bom? Guys, uma hora e meia. E vocês aqui comigo. Seus lindos. Obrigada pelo carinho, pela confiança sempre de cada um de vocês que vocês depositam no meu trabalho. Quinta que vem, às 8 horas, a gente tem mais uma aula. Fiquem com Deus. Guys, see you and take care of yourselves. Stay home and stay safe. Bye-bye.